O Papa Leguas é uma série de desenho animado criado pela Looney Tunes e teve seu primeiro episódio exibido em 16 de setembro de 1949. O desenho é estrelado pelos personagens Coyote e o próprio Papa Leguas, como o nome da série já diz, que tá sempre aí fugindo do seu arco inimigo aí, o Coyote. E aí, qual o seu personagem favorito?